E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você aumenta a DPI no teu celular Moto G23. Galera, vai ficar top demais pra você, no caso, aumentar a sensibilidade nas suas jogatinas. Então, vem comigo e se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e vem comigo pra o tutorial. Primeiro, o que você vai fazer é abrir as configurações, rotação na tela, vai procurar por esta opção, olha só, sobre o telefone, rola para baixo, clica várias vezes no número da versão do teu celular, dessa forma aqui, até aparecendo que você agora é um desenvolvedor. Feito isso, você pode voltar, volta aí, você vai procurar agora pela opção de sistema, clica na opções do desenvolvedor que você ativou, você vai rolar para baixo até encontrar esta função aqui, ou seja, esta opção, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá aqui, pessoal, olha só, menor largura. De fábrica, o Moto G23 vem com 411 DPI, então você vai clicar aí no teu Moto G23, vai apagar e vai colocar no máximo que eu recomendo, é até 100 DPI pra você aumentar aí. Então, olha só, se é 411, eu posso colocar 511. Lembrando que o próprio celular tem uma inteligência artificial que deixa de acordo com o que ele suporta, né? Se você colocar a mais, ele pode jogar ali pra menos pra não comprometer e não te levar pra tela de restauração de fábrica. Então, olha só, eu vou colocar aqui, apertar OK, beleza, tá aí. Olha só, vocês viram que o tom do layout foi redimensionado, tudo fica menor, então é assim que você aumenta a sua sensibilidade, a sua DPI no teu Moto G23 e fica top demais pra você fazer as suas jogatinas e realmente tem mais informação na mesma tela, né? E fica top demais. Quer voltar para o padrão de fábrica? E olha só, aqui por segurança ele colocou 512, né? Ou seja, 101 a mais aí do que eu realmente queria. Então, olha só, pra voltar para o de fábrica, é sempre bom você lembrar, ou seja, guardar aí do que ele veio de fábrica, né? Nesse caso, o Moto G23 aqui veio 411, dá OK e pronto, pessoal. Então, é assim que você aumenta a sua DPI no teu Moto G23. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima e tchau, pessoal!